Oi amorzinho da minha vida, tudo bem meu bem? Espero que sim, eu também estou ótima E hoje vindo aqui com mais um vídeo de make com a Avon, eu vou testar alguns produtinhos Tem um produtinho que a gente me mandou, que é o batom, que vocês viram aí, que é a estrela da noite Que é esse batom 8 em 1, e tem outros produtinhos que eu ainda não abri e quero testar com vocês Já deixe nosso like, cheiroso, maravilhoso, like do amor, gente, vocês são muito amores mesmo Então, mexe dentro do like do amor, se inscreve no canal também Temos muitas coisinhas da dona Avon por aqui, então já se inscreve, só fica por aqui Tem a playlist da Avon também, pra você dar uma olhadinha, tá bom? E vamos começar esse vídeo Bom, peguei aqui a revista que fala um pouquinho desse batom, né, 8 em 1, que eu fiquei muito curiosa E na campanha 12, ela é a estrela, olha só, ela é capa com essa menina muito linda Ela é uma modelo muito gata E vamos ler um pouquinho sobre esse batom, cara, olha só A capa de dentro, ó Já tem aqui várias coisas falando dele Vamos ler Inovação Avon, batom ultra 8 em 1 Ingredientes poderosos que preenchem linhas Hidratam e deixam os lábios mais volumosos de dentro pra fora Bom, se minha boca ficar igual a dela, meu amor, eu tô feliz na vida Exclusiva tecnologia Hilo Smart É assim que fala, não sei Fórmula inteligente que age mesmo depois de remover o batom Deixando os lábios mais firmes, cheios e volumosos com uso contínuo Com uso contínuo Ele tem ácido hialurônico, extrato de romã, cafeína, colágeno e vitamina E Lábios tratados com aparência mais cheia e volumosa Em uma semana de uso Então ele é um produto que você tem que ficar usando ele pra você poder ver o resultado, tá? Lembrando então que hoje é só uma primeira impressão desse batom aqui A gente vai saber dele lá no final da semana que vem Que eu vou ter que passar a semana toda usando E aí eu falo lá no Instagram, tá? E deixo também aqui nos stories do YouTube que eu tô vendo que vocês estão assistindo Então eu vou deixar aqui também Gravo lá e trago pra cá Aí é isso, ó Você pediu, algo fez O batom que tem tudo Dá volume, efeito preenchimento labial Recupera a firmeza da boca Preenche linhas Aparência mais saudável na hora Textura ultra cremosa que hidrata intensamente por 8 horas Bom porque minha boca vive ressecada, então vai ser bom pra mim Alta cobertura de cor Acabamento acetinado Maciez mesmo após remover o batom Então eu tô muito curiosa nele Então assim Vamos passar uma make bem rapidinho aqui Vamos usar ele, tá? Começando que eu vou usar hoje de novo e sempre Porque a única base que eu gosto da bomb que tenho no momento É essa daqui da Color Trend, ó Mate real que eu adoro Eu misturo as duas, tá? Eu misturo a marrom claro com a castanha Posso a misturinha das duas Então eu vou lá misturar E já volto com elas aplicada Prendi o meu cabelo aqui com o cofre pra ficar mais livre Vocês viram aqui que tem o Tomingo Só o olho dele que tá meio apagado, gente Não sei o que aconteceu Então eu vou aplicar a base, gente Já apliquei toda a base Essa base ela é muito maravilhosa na minha pele Eu amo o efeito dela Ela é sequinha, sabe? Eu amo, gente Acho que pra mim é uma das melhores bases Da Dona Avon Ainda bem que tá Color Trend, né? Porque é bem baratinho Tá ótimo Ó Aí eu vou pegar a mais clara dela, a castanha E vou fazer como corretivo Porque eu também tô gostando muito de fazer isso com essa base Porque ela tem uma cobertura bem forte E ela cobre bem essa parte aqui, sabe? Ó Aí eu coloco aqui a castanha Usando ela como corretivo Ó Como corretivo iluminador, né? Na verdade Sim Vou esfumar Infelizmente eu não tenho pó solto ainda Muitas de vocês lá no Instagram perguntaram Pó sul e pó solto Vocês já pediram, já chegou Você vai gravar Gente Se eu tiver sorte dessa vez De vir Porque não tava vindo Tava tudo dando Tava tudo dando disponível Fora o estoque Um saco Vou tá dando aqui uma preenchida na minha sobrancelha Com esse truzinho aqui também da Color Trend Inclusive vou usar ele como sombra também hoje Olha só Vou usar ele na sobrancelha e também nos olhos Mas antes eu vou colocar aqui um pozinho mais clarinho Que é o Beige Médio da Color Trend Ó Esse assim Eu acho ele difícil depois na hora de esfumar Então na hora de tirar, sabe? Porque é pó, né gente? Não é pó solto É pó compacto Então eu coloco assim bem deslevinho mesmo, ó Mas depois não fica tão difícil pra mim na hora de esfumar Na hora de tirar isso daqui Ó, vou dar uma borrifadinha com isso daqui E o pincel Com a sobrancelha Só uma borrifadinha Vou umedecer um pouquinho mais A minha sobrancelha ela precisa fazer, viu gente? Precisa Precisa ser feita Então vou ver se eu faço ela hoje ainda Essa paletinha de sobrancelha é muito pigmentada Ela é ótima Olha só Vou terminar, tá? Ó gente, só não vai ficar perfeito minha sobrancelha Porque eu preciso fazer ela, entendeu? Quando tem os pelinhos aqui embaixo, ó Eu ainda preciso fazer minha sobrancelha Mas deu pra dar uma enganadinha aqui, ó Preenchido E vou pegar o marronzinho dessa paletinha também Como eu disse, ó Vou pegar esse coração aqui E vou esfumar o olho com ela Eu ainda não testei isso Vamos testar agora, ó Vamos ver se dá certo Nossa, ele é muito pigmentado, né? Ó Ai, que bonito Paletinha de sobrancelha da Colortrend Olha só, gente Que bonito que ficou esse fundo Muito pigmentado esse marrom Eu gosto de coisas assim Que você pode usar De várias formas Vocês sabem, né? Quem me segue aqui há mais tempo Sabe que tudo é invento Batom como blush Blush como sombra E assim vai Eu amo Ó Fiz a esfumada aqui Esfumadão Que eu amei essa paletinha de sobrancelha No olho também Gostei Bonito, né? Vou pegar esse douradinho aqui Que é de iluminar E vou passar embaixo do sobrancelha também Ó Olha só que pigmentado É muito pigmentado isso, gente Vou dar uma iluminada Isso porque minha câmera nem tá virada, hein? Nem tá virada Vocês tão conseguindo ver bem aí Aqui também Essa pigmentação boa Olha, gente Meu Deus É que aqui tem mais pelinho que ali Isso aqui cobre um pouco do brilho Muito bonito, né? Vou passar aqui também, ó Um pouquinho do brilhante Só um pouquinho aqui na pálpebra Já secou minha base Eu nem passei pó No rosto todo E ela já secou Ó E vou agora tirar esse pó E já volto Tô passando aqui o pó da minha cor Então da Mike Caramelo, ó Isso é mais a minha corzinha Vou passar lápis branco na linha d'água Da Colortrend, ó Vou passar aqui embaixo Você sabe que eu gosto muito de lápis claro na linha d'água Eu tive a fase do lápis preto também Mas eu não sei Hoje eu prefiro um lápis claro na linha d'água Ó, e esse não fica tão... Meu olho dele é pequeno Então abre um pouquinho mais, sabe? Assim Vou pegar o marrom de novo da sobrancelha Depois do côncavo E vou passar aqui embaixo, ó Vou passar aqui, ó Rente aqui Tem o preto também Né? Dá pra gente usar o preto Mas eu quero passar isso Ai, nem ia passar isso Comecei a passar o marrom Mas eu lembrei que ia testar outra coisa com vocês, gente Ai, que pena Eu vou tentar tirar Peraí, pronto, ó Tirei E eu quero colocar embaixo Esse delineador neon verde, ó Que eu não usei ainda, gente Tá lacrado, ó Vou abrir com vocês Ó Vou tentar colocar ele aqui embaixo Na linha d'água Não sei se na linha d'água não, né? Que rente Deixa eu tirar pigmentado Ó, que pigmentação dele Vou colocar aqui Eu não sei se vai ficar bom Mas se fica ruim É só pra gente testar mesmo Não aparece muito, ó Né? No olho ele não fica assim, ó Verde assim Parece que fica mais claro Ai, gente, eu não gostei não Do verde aqui Olha, não aparece Que nem aqui no braço, ó Aqui já aparece mais Tá vendo que é verde? Mas aqui no olho Fica muito claro, eu acho Ó Aí eu caguei tudo, gente Ai não Não, não, não Vou usar ele de outra forma Vou voltar lá com esse E vou colocar por cima Aqui o marrom Ó Marrom escuro Outra vibe a gente usa Esse lápis verde aí Fazer um delineado duplo Sei lá Mas eu não gostei muito não Prefiro os que eu usei antes O laranja Coloquei por cima Esse marrom aqui do coração, ó Que eu tô colocando aqui embaixo Agora eu vou passar um rímel E eu vou usar dois, tá? Em cima eu vou usar a Euphoric Que faz tempo que eu não uso ele E embaixo o meu preferido, né? Que é o Extreme Da Mark Então eu vou usar os dois E já Ó, gente O Euphoric Mas eu vou fazer tanto tempo Que eu não usava ele Porque pra ser sincera com vocês Ele não é o meu preferido, não Mas aí como ele tava aqui Eu quis usar ele de novo Ó Passei embaixo também O rímel Que é o da Que eu gosto, né? Da Mark Eu amo essa máscara Pra mim é uma das melhores Que tem da VON As máscaras da VON São ótimas Mas essa daqui Arrasou muito, né? Pronto, ó Passei Então já vamos chegar Na nossa estrela da noite Calma Vou passar um blush agora Que eu vou passar O que eu uso sempre Que é o bronze agora Da Colortrend Como eu já falei aqui no canal Infelizmente ele saiu de linha Infelizmente Porque ele é muito lindo Quem sabe não volta, né, gente? Não sei porque o pessoal Tira essas coisas boas, né? Que é pra tirar Não tira Tem tanta coisa que a gente não compra Que a gente nem usa E o pessoal Deixa lá a vida toda E o que é bom Vai e tira, bom Ô, gente Ó Passei aqui E agora finalmente Vamos para o nosso Deixa eu passar um bronzinho Cadê aquele meu O brilho Aquele brilhinho Assim na sobrancelha Da paleta Eu vou usar como iluminador Eu vou colocar aqui Olha só isso como iluminador, gente Ele dá muito certo Como iluminador E olha que a câmera Não tá virada Vocês não tão vendo Afunda, fundo Ó É muito lindo Isso aqui Olha como iluminador Muito bonitinho Vou tirar o excesso de base Da boca Com cotonete Sempre vai base Na boca A gente tira com cotonete Assim Olha só Tanto de base Sempre fica base Não adianta Ó E vamos lá Aqui está a nossa Estrada da noite Eu já abri com vocês No vídeo de mostrando Recebidos da VON Que a Cintia me enviou E a embalagem Eu achei muito linda Ó Vermelha Assim Maravilhosa A cor da Cintia me enviou É o rosa malva Vamos ver na revista Qual que seria Esse rosa malva Eles tem 2, 4, 6, 8, 9 cores Olha só Tudo isso daqui de cores Se eu não me engano Ou é 10 Blume em 10 cores São 10 Ah tem a da moça Tem a da modelo Então são 10 Que é o rosa nude Nude máximo Rosa malva Que é esse meu Tem o coral urbano Nude médio Que eu achei muito lindo Vermelho rubi O vermelho pleno Vinho fashion Que eu amei Já quero Roxo intenso E o rosa lilac Que eu também quero bastante Ó São essas as cores O meu é esse daqui Se eu não me engano Deixa eu ver É rosa malva É esse E vamos ver né Então com esse grandão Aqui é 10 Que eu não contei Vou contando só aqui Então são 10 cores Nesse batom Ai gente Deixa eu abrir aqui com vocês Olha só Ele é muito lindo Ó A cor que vocês estão vendo aí É a cor daqui mesmo Tá Por isso que eu não virei a câmera Porque Essa cor aqui Tá bem real pra vocês É a cor real mesmo Que vem daqui pela revista Não foge tanto Da revista não Tá Não foge não Parece mesmo com a da revista É que vocês não vão conseguir Ver muito não Mas eu vendo daqui parece Vou passar Deixa eu ver o cheiro Ai cheiro gostoso Tem um cheiro muito gostosinho Vou passar ele Olha Ele é muito pigmentado mesmo Ó Ai que lindo Ai que batom lindo Gente Ele é bem Aveludado Macio E quando a gente faz assim Ó Ele não fica grudando Em cima Sabe Tirando o batom Ele não tira Porque no batom Se a gente faz isso E ele tira E olha Muito bonito Essa cor mesmo Que vocês estão vendo É a cor daqui É a cor real dele Que eu achei muito bonito Não sinto nada de diferente Na minha boca Em questão de pinicar De arder De sentir os lábios aumentando Não sinto nada disso Gente Nada Não sei Então a gente tem que esperar Algum tempo Pra isso acontecer Embora a gente leu E vimos Que é uma coisa Que é gradativo Né Você tem que ficar usando Pra você poder ver Os lábios maiores Da forma que você vai usando Que você vai sentindo Né É Deixa os lábios mais firmes Cheios E volumosos Com uso contínuo Então a gente tem que usar Sempre ele Pra poder ver isso Mas de primeira impressão Em questão de cobertura Ele é um batom cremoso Tá Ele não é mate Não Ele tem uma cobertura Cremosa Mas assim Acetinada Sabe Aveludada Muito bonita Por sinal A cor é muito bonita Tá Ela é a cor real mesmo Que então A cor que eu vou mostrar Aqui pra vocês É a cor mesmo Que eu tô vendo aqui Tá Não fugiu É esse tonzinho mesmo Que eu acho que tá mais Pro rosinha Né É mal ver rosa Né Querida Eu amo esse tipo de cor de batom Acho muito bonito em mim Mas é isso gente Eu adorei Tá De primeira impressão Cobertura O cheirinho O A sensação dele nos lábios Sabe Não fica incomodando Eu gostei bastante É um batom cremoso Então óbvio Que se eu for tomar uma água Comer alguma coisa Ele vai sair Né Mas em questão do tratamento Do tratamento Que não é só um batom É um batom que trata os lábios A gente vai saber aí Usando ele a semana toda Então eu vou vir aqui Vou ficar usando ele a semana inteira E vou vir aqui E vou postar nos stories O que eu achei dele Se eu via como a diferença Nos meus lábios De fato ele é um batom Bem hidratante Mas nada de ficar pegando Sabe É muito confortável Vou dar um jeito aqui No meu cabelo Coisa aqui que eu lendo com vocês Ó Soltei o cabelinho Pra ficar melhorzinha Discreta ou usada De 10 cores Ultra pigmentadas Para combinar com seu gosto E seu dia a dia Ele é muito pigmentado mesmo Muito bom Ele de R$29,99 Está por R$25,99 Cada batom Olha só O precinho dele Tá Acabamento acetinato Tem mesmo E textura ultra cremosa Para lábios ainda mais volumosos Eu confesso que aqui ó Usando aqui com vocês Primeira impressão Eu não vi nada de diferente Nos meus lábios não Mas Vou continuar usando ele na semana Pra ver se isso acontece mesmo Ó Eu acho que esse negócio De ele ser cremoso Dá essa impressão Que os lábios ficam Ficam maior né Que é a mesma coisa Quando a gente coloca gloss na boca Tem impressão que a boca fica maior Mas aqui Na hora aqui Eu não estou vendo nada de diferente Tá Eu não estou conseguindo ver Eu não estou sentindo minha boca Acontecer nada Geralmente quando a gente usa Batom pra volume A boca fica geladinha Né E começa a já dar uma inchadinha Esse eu não estou sentindo nada Tá Então deve ser realmente Aquilo do gradativo De você ir usando E você ver o resultado Tá meu amor Esse foi o vídeo de hoje Temos uma make aqui Bem simplesinha Usando praticamente no olho A paletinha de sobrancelha Essa região aqui Foi tudo paletinha de sobrancelha Que eu adoro Cadê ela Essa linda aqui da Colortrend Ó Também tinha a cor mais escura Mas a gente nem usou né Só usei na sobrancelha Porque na sobrancelha Eu coloco a escura mesmo Mas vocês viram Que dá pra usar no olho Dá pra usar De várias maneiras E aí essa maravilhosa aqui E o batom lindo Que a gente testou hoje Que a Cinty me enviou A Cinty vai ter uma lojinha online Com muitas promoções da Dona Avon Os links estão todos aqui embaixo Pra você dar uma olhadinha A Cinty sempre tem promoção A lojinha dela Sempre tem baciada Então vale muito a pena Você ir lá conhecer o cantinho dela Fazer cumprinhas de vocês Pra quem é de São Paulo Entraem nas citações de trem E metrô Então é só entrar em contato Mesmo com essa linda Da Cinty E é isso meu amor Deixa o like do amor Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal também Tem muitas coisas da Dona Avon Tá bom Um beijo nesse coração lindo Cheiroso Maravilhoso Ele desconta no próximo vídeo Tá Não esqueça do Instagram Porque vai ser lá Que eu vou dar o feedback desse batom Embora eu vim aqui também Nos stories do Youtube Tá Então fica ligadinho aí Que o feedback desse batom Vai ser pelos stories aqui do Youtube E lá no Instagram também Um beijo Até o próximo vídeo